Para todas as mina firmeza, para todos os canapestes, vai começar mais uma... A Barra da Olete! Vem, e vem, e vem no UOU! 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 Meu cabelo é apelido, é muito lindo, então para de chamar ele de bom brilho! UOU! 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 Ligado o que o tamanho não importa, por isso o memo que nó chega assim! Se a casa é nossa encrepa na porta, né não Que é por isso mesmo que eu te mando aqui nessa improvisação Eu sou tipo um colheita maldita que liga até com um grão de feijão Mas não dá nada que eu tô embalando até igual um Fusca Cê não entendeu que eu vou fazer um gol Vou ganhar um prêmio que se chama Puscas Mas no caso eu sou um bom goleiro, também um zagueiro Cê não entendeu vacilão Até porque pra toda série B tem um que não vai tremer igual o Chicão Ah, você é um ospede maldito mas as suas ideias é torta Pra cada ospede maldita é uma vassoura atrás da porta Ae parceiro, sabe que tem que ficar não sou Porque quando horrimo, bate igual futebol Porque pra você aqui, não tá nada bom Aqui na minha frente, você é um cuzão Então vou te falar, para de ser vacilão Não importa o tamanho, você vai ficar no chão Ah, vou ficar Oh, 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 oh Então ele ainda tá ligado o menor que sufar pro Edril Eu manjo do macete, não coloco uma vassoura atrás da porta Muito menos sujeira embaixo do tapete Ae, eu não vou parar no chão Cê não entendeu que eu vou dar é dislike Na sua rima, o que para no chão do casu É você pisando no fio do mic Ah, eu tô pisando no fio do mic Isso daí, parceiro, você não acelera Você fala que é uma vassoura atrás da porta E eu só coloco na janela Ae, meu parceiro, você tá ligado Faço meu R.A.P. Então vem no Float Drill, vamos combater Vamos ver quem vai vencer Pode vencer no Float Drill, que eu venço na ideia A pateia nem liga Pra mim da nada, cê tá ligado Que é de conteúdo, a cultura é essa briga Ae, coloca lá na janela Tá ligado, mano, que eu manjo o macete Coloque lá na sua janela O que cê quiser que eu coloco tinta na parede Coloca tinta na parede, parceiro Sabe que eu tô improvisando Por isso que eu coloco tinta na parede O sistema eu tô fichando Eu tô fichando, parceiro, cê sabe Que eu tô nessa cultura Eu tô fichando o sistema Porque eu sou grafiteiro Coloco minha rádio na rua Calma que eu entro na mente Você tá fichando e é grafiteiro Grafite ficho das coisas diferentes Ae, cê tá ligado, né, mano, que é desse jeitão Até porque cê tá ligado, mano Defende o direito na mente do irmão Eu também direito o direito, parceiro Para de ser cuzão Grafiteiro ou fichador É liberdade de expressão Não importa o sentido Ouça sua voz Já esqueceu aquele ditado Que a rua sempre é nóis Ae, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Deixa morrer Não vem Não vem Ae, levanta a mão todo mundo 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 Um velho, cinco velho Sinceramente a Jota Nessa que seja morreu É nesse beat de Drio Por isso que parceiro você se fudeu Você tá rindo, achando que é bom Achando que tá na Crenelândia Suas rimas tá aqui na leste, não Sua cabeça tá na Crenelândia Então relaxa, parça Que eu tô encaixando Vem comigo, mano Que eu faço o verso Tô observando Até porque cê já não entendeu Hoje e agora daqui eu te chuto Sou do de preto ou sei lá o que, parceiro Nessa aqui vocês falta de luto Tô de luto mesmo, vou te dizer Pela cultura que cê acabou de matar Sendo que cê falou que cê ia vencer Eu sentei, esperei, cê não pôs te esperar Cê falou que eu tô na Cracolândia Tô aqui, tô batendo notário Cracolândia é o caralho arrombado Não sou nóia, eu sou usuário Duas coisas que são diferentes Meu parceiro não tenho vergonha Bebo whisky e fumo maconha Sua coroada é uma cegonha Que te colocou aqui no mundo Graças a Deus ser abençoado Só que com essa cara O Justin Bieber na letra Cê tá no lugar errado Eu não tô no lugar errado Até porque eu te fiz E mantenho improvisado Você é o usuário Eu rimo pelo povo Ele é o usuário Apanhou para um anônimo Meu parceiro eu tava aqui quando essa batalha tinha seis pessoa Se hoje eu sou um pouco conhecido é porque eu fiz muita rima boa Se hoje você é um anônimo e ninguém te conhece Isso daí é culpa sua Coloca a sua cara em suas rimas Então vai fazer seu nome na rua Meu nome na rua já tá sendo feito Porque cê sabe que você perdeu Até porque cê não entende truta Nessa que hoje você se fudeu Cê sabe muito bem, cê não me conhece Da hora a rima transtorna Cê não conhece, eu cheguei na leste e te bati E você conheceu da pior forma Eu tô conhecendo só um bunda mole Que tá falando muito e fazendo nada Cê tá falando que cê me agride E cê não tá terminando sua improvisada Ah, graças a Deus Hoje eu sou reconhecido Porque eu tive que bater em muito desses caras Que sonhava e só me derrubindo É, ninguém sonhava e vê isso de você Porque cê já entendeu Até porque nessa base você tem todo o rap Eu sou atleta e cê correu Até porque cê já não entendeu Nessa que hoje cê sai explodido Você bateu em tanta gente pra chegar no final E cê sai batido Eu não saio batido E se eu apanhar Isso é consequência da vida Não importa se você apanhar na briga E sim a forma como ser linda Aí parceiro Você tá apanhando hoje Então perde essa esperança No terceiro É eu e o neblina Sua salvação tá atrás de uma criança Ae família Vamos pros jurados Ok? Deu terceiro pela plateia Jurados Três, dois, um Terceiro round na casa Ae família Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem começa essa brincadeira Neblina e a Jota E aí o que? Deu eu? E aí? E aí, deu eu? Deu o que? Deu quanto? É a dupla no terceiro É a dupla? A dupla é a dupla É a dupla É isso Quem começa isso daí? Eu começo Aí, Neblina começa Levanta a sua mão 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 Bora colocar aquela banho Na batalha Vem todo mundo com a mão Pra cima Pode chegar no grito, família? Sim Pode Dois vezes, três vezes Demorou Isso mesmo Ae, levanta a sua mão Que acredita no movimento mesmo Onde é que é nóis? Ah, ah, é, é, baixinha assim ó Eu odeio a polícia Se você não odeia Provavelmente Se os caras são seus tios Mate de cara no trio Mate de cara no trio Se você não odeia Provavelmente Se os caras são seus tios Mate de cara no trio Mate de cara no trio Gente Você falou que meu terceiro é criança Improvisado Ele é a criança que te ensinou a ser cabra macho Sabe por que eu chego? Negrina te espanca Você só foi sujeito homem batalhando com uma criança Não, não foi com uma criança Foi com duas Porque tá você e o seu amigo Você fala que ele me ensinou a ser homem Depois eu passar isso daí Nem tem sentido O que me ensinou a ser homem Foi sim os problemas da vida Me ensinou a ser ser juito homem E gente pequena Eu não chamo pra briga Você não chama pra briga Mas eu chamo Até porque você sabe tuta Que você é pequeno de novo Em vez você tá panguando Até porque você já não entendeu Falou agora no improvisado Falou que é você E ele no terceiro round Pelo visto você tá enganado Aí tá os dois rimando, mano Você não tá achando estranho Então quem se foi da tuta Você chama ele porque é do seu tamanho Aí, você tá ligado que agora Vou mandando a rima que é demais maluca É Justin Bieber com o Jayden Smith Só que no caso eu nunca digo nunca Ele não briga com criança Porque é um cuzão Fui te dar um soco na cara E você ficou com o cu na mão Aí, você sabe que aqui é sem segredo Então vem pro X1 que você tá correndo de medo Meu queixo tá aqui, minha cara tá aqui Sua mão tá aí, você tá fazendo nada Você tá falando que você vai me agredir Você vai apanhar de mim E dar sua coroa em casa Você já sabe como que é Hoje é Tim Bieber eu vou te dizer Ô meu parceiro Baby, baby, sai daqui vai morrer É baby, baby, só que não Até porque eu mato esse cara na improvisação É baby, baby Pra mim você aqui é o Loki Eu mato você e o Kilo E ainda falo sorry De verdade é assim Se eu não entender eu tô pedindo desculpa Por vir ao Leste e mandar rima ruim Aí, você tá ligado o menor que o bagulho A rima é singela Ele foi dar um soco no queixo da Jota Acabou acertando a canela E aí, ó Rimaz em 3 2, 1 Ó, ele tá mandando rima ruim Aqui é sem segredo Você tá mandando também Então se olhe no espelho Aí, parceiro, sabe Que eu te dou um call É shake, 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 shake Canal que pegou geral Canal que pegou geral Toda vez as mesmas rimas A criança falando de droga Olha quantas crianças aqui você ensina Quem tá usando o K9 é você E cê sabe que se manifesta Que queria pintar um desenho Acabou passando logo tinta na testa Só que agora cê não é de nível Você foi usar K9 e rimou mal Pelo visto agora isso é transmitível Cê não entendeu, truta Só que agora Você já tá de povo Vem K12, 2, 9, 9 Pelo jeito agora cê inventou a K12 Nós dois tá rimando mal Mas calma né mano Que eu solto a voz Então demorou Eu olhei no espelho Meu reflexo tá rimando Mas que nós Aí, cê tá ligado Falou de carnova Mas sabe que eu onjo no beat Esse menor é o Vidalocadal Pra pra escola Vive fumando Mas com a olhar de sulfite Pô, pô, pô Oi família Barulho pra essa batalha Não família Não é isso Barulho pra essa batalha Agora sim Por olhos de quem começou Barulho para quem gostou Das imagens Nembline e TH Diferentemente barulho Para quem gostou Das imagens AJ e Kiloa Aê família Só mais uma vez Debline e TH AJ e Kiloa Pela plateia Minha mãe votou em mim Eu tenho certeza Aê jurados 3, 2, 1 AJ e Kiloa Para a próxima fase